O Natal está chegando e as reformas aqui em casa não param. Para pintar, olha só que cor mais linda. Interruptores e tomadas novas. A Cuba da Pia é inox de primeira. E isso tudo só conferindo as ofertas da Normatel em 10x sem juros. Assento almofadado universal Polyclass, 79,90. Torneira para cozinha Perflex, 89,50. Viu só? Não tem casa que não fique bonita. Normatel, porque sua casa também merece um Feliz Natal. Obrigado.